Música Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista e Debate. Lembrando sempre a você que levamos aqui informação, entretenimento e notícia para você, trabalhador e trabalhadora que nos acompanha nesse querido canal, canal 6 da NET, TV Osasco Regional. O programa Visão Trabalhista e Debate é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. O sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, o 3651-7200. Ligue-se e informe e conheça mais os projetos do Sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do Sindicato, você vai poder assistir esses e outros programas da nossa grade. Além de que, claro, poder acompanhar as notícias que são preparadas exclusivamente para você, trabalhador e trabalhadora. O tema do nosso programa de hoje é sobre a lei de regulamentação de motoboys. Para tratar desse assunto, nós convidamos aqui o Gustavo Pires, que é o presidente do Sindicato dos Motoboys e de Motociclistas de Osasco e região. Gustavo, seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer imenso estar aqui e vamos ver aí o tempo que pode definir, tirar as dúvidas da população de Osasco. Certamente. Agora os motoboys, mototáxi e motofretes têm regras para exercerem a profissão. De acordo com a Lei 12.009, de 2009, os interessados em seguir uma dessas profissões terão que ter, no mínimo, 21 anos e carteira de habilitação na categoria A, com validade de pelo menos 2 anos. Além disso, eles deverão adequar as motos com itens de segurança, apresentar certidão de antecedentes criminais e comprovantes de cursos de qualificação aprovados pelo DETRAN. As novas regras estão dando o que falar. Por isso que no programa de hoje vamos falar com o presidente do sindicato, o Gustavo Pires, falar um pouco dessa questão que está aí mexendo com os motociclistas aqui da cidade de Osasco. Vamos iniciar perguntando ao Gustavo, como está o sindicato, a categoria está reagindo a tudo isso, Gustavo? Obrigado pela presença. A categoria está reagindo bem, certo? A questão única dificuldade que está tendo é sobre os lugares onde vão ser feitos o curso. Eles disponibilizaram vagas no SES Senat, mas você chega no Senat e vaga para fazer curso não tem, entendeu? Vaga para junho, julho, agosto. O DETRAN autorizou algumas altas escolas a fazer o curso, só que o custo da autoescola está sendo muito alto, não é viável para o motoboy, sendo que ele gasta também com taxa de documentação, várias taxas de documentação, certidões têm que ser tiradas. Então, essas taxas, juntando com o curso, com tudo, chega a ser alto até para o motoboy, que também não tem um piso tão alto como certas categorias também tem. Então, nós temos aí alguns problemas, estamos encontrando aí, pelo que você me passou, alguns problemas, né? Ou seja, vagas daqui a alguns meses, a questão também do alto custo tirado pelas autoescolas. São todas as autoescolas? Você falou algumas? Não, são algumas que eu iniciar. São algumas que eu iniciar. Ou seja, então, a categoria está enfrentando alguns problemas aí e a lei não quer saber. Ela está já em vigor. Como trabalhar essas duas questões, hein? Isso. Inclusive, o sindicato, em parceria com o Instituto Motofrete, que é um instituto que vem crescendo aí no estado de São Paulo, está conseguindo algumas vagas gratuitas para o motoboy, motofretista, para ele conseguir se formar, né? E sem custo nenhum nesse Instituto Motofrete, em parceria também com o sindicato do motoboy de São Paulo. Essa parceria já está em vigor? Já está em vigor, já. Inclusive, o motofretista quiser se cadastrar, procurar o sindicato e fazer o pré-agendamento do curso dele para a qualificação. Então, já nesse primeiro bloco, faço questão de divulgar você. Muitos, viu, Gustavo, que nos assistem, são trabalhadores, são motoboys, depende da sua moto para trabalhar. A renda familiar, muitas vezes, é desse profissional. Então, deixar aqui, bem claro, para você que tem dúvidas, Gustavo acabou de citar, é indo, então, até o sindicato que fica na rua. Rua dos Marianos, 454, no centro de Osasco. Já foi feita a divulgação, você que tem alguma dúvida, vai de encontro ao sindicato, porque eles vão te dar maiores informações e poder, aí, claro, te explicar e orientar melhor você, profissional, que depende da moto. Quais são as principais dificuldades que a categoria está enfrentando com essa nova lei? As dificuldades são também a questão da fiscalização, né, que todo mundo diz que vai fiscalizar, vai aprender moto, vai ser multado, e todo mundo fica em dúvida, né, ninguém dá a informação exata e tal, só que o governo do estado, aí, está junto com os sindicatos, aí, para ver se consegue chegar a um acordo, né, como vai ser feita essa fiscalização, né. Agora foi dado um prazo, aí, até março, né, para começar a fiscalização mesmo. Agora vai ser só educativa, né, no começo, e a partir de março vai sair uma resolução, aí, para ver como que vai ficar mesmo essa fiscalização. Você vai vigorar mesmo com multa, apreensão, ou vai continuar só na educativa até todo mundo entrar e conseguir se qualificar direitinho para exercer a profissão de motofretista. É uma das minhas perguntas que eu já vou citar, vou tocar nessa questão aí do governo. E, com relação, por exemplo, Gustavo, nós sabemos que tem aí uma despesa, né, para que esse profissional tenha que tirar do bolso para se adequar à nova lei. É um grande problema que vocês estão enfrentando também, né. Por exemplo, quanto motoboy deverá investir, então, para deixar a sua moto da forma que a lei exige? Sim, para deixar a moto da lei, da forma que a lei exige, ele vai ter um custo aí em torno, não exato, entre R$ 800 e R$ 900, dependendo de onde ele for comprar. Na questão agora, se está encontrando peças no valor muito alto, porque a venda, a procura está muito grande, entendeu, está crescendo. Então, o mercado acaba querendo tirar lucro até nisso, né. Exatamente. Então, hoje entre R$ 800 e R$ 900 para adequar a moto para exercer a profissão. Aí, além da documentação, às vezes uma placa vermelha, uma burocracia para você tirar aqui na cidade de Osasco, ainda não se sabe onde vai ser tirada essa placa, se a secretaria é a Siretran, ninguém sabe aonde que vai ser tirada essa placa ainda. É, certamente a prefeitura vai, como sempre foi competente nesses longos anos, na gestão do Enid e agora, na continuidade do nosso querido Jorge Lapas, certamente já tem um plano já definido para que esses trabalhadores tenham aí uma orientação adequada e, claro, resolver os problemas que deverão ser feitos. Estou recebendo aqui em nossos estúdios o Gustavo Pires, que é presidente do Sindicato dos Motoboys e Motociclistas da região de Osasco e região adjacente da nossa cidade. Tratando o tema, lei de regulamentação de motoboys, um tema bastante pertinente, que está em alta, até porque muitos aqui em Osasco são motoboys e depende da sua moto, da sua profissão para estar sustentando a sua família. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Em 1985, quando a polio causava paralisia em mil crianças por dia, o Rotter estabeleceu uma meta, erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve, a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é a humanidade em ação. Isto é Rotary. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria, que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Obrigado pela sua audiência. Participe conosco através do e-mail visãoemdebate.com.br Eu continuo aqui com o presidente Gustavo Pires, que é o presidente dos sindicatos motoboys e motociclistas de Osasco e região, tratando o tema Lei de Regulamentação de Motoboys. Como será feita, Gustavo, a fiscalização das novas regras? A fiscalização será feita através da Polícia Militar e dos órgãos competentes de cada município regulamentado. Seria o caso do Demutran, Osasco, em São Paulo, a CT também entraria na fiscalização, mas a Polícia Militar seria o órgão principal que seria feita a fiscalização, com blitz e as demais demandas que eles necessitam. 5 motociclistas morrem por dia no Estado, segundo os estudos na Secretaria de Saúde do Estado da Saúde. Os dados indicam, Gustavo, ainda que em dois anos o número de motociclistas vítimas de acidentes fatais no trânsito cresceu 18%. São dados preocupantes e alarmantes, né? Em 2009, foram 1.479. Em 2011, o número assaltou para 1.721 vítimas. Existe uma estatística que mostra se a maioria dos envolvidos, Gustavo, em acidentes, estavam aí a trabalho? Então, quando você fala em acidente de motoboy, motociclista, caiu um motoboy na rua, todo mundo já fala, caiu um motoboy, não caiu um motociclista. Então, essa questão dessa pesquisa, a categoria de motoboy, ela é preparada já para andar nesse trânsito da cidade, nessa metrópole aí que é tenso, entendeu? Um trânsito caótico, muitas vezes, não é respeitado, né? Exatamente. A maioria dos acidentes, inclusive os sindicatos fazem uma pesquisa sobre isso também, a maioria dos acidentes não é com o motofretista, a maioria dos acidentes é com o motociclista que usa a sua moto para ir até o trabalho, para estudar, para se locomover e não quer pegar o ônibus. Mas essas pesquisas precisam ser bem feitas, bem pesquisadas mesmo, para chegar ao ponto que vai ver que o custo não é tão do motofretista. Vem reduzindo muito esses acidentes com o motofretista. Não é exatamente assim também como essas pesquisas indicam, entendeu? Agora, é uma categoria que sofre muito preconceito, né, Gustavo? Bastante. Muito preconceito, né? Hoje você encosta de um lado de um carro aí, você está de capacete aí, o cara já olha para você, fecha o vidro, já vai roubar ele. Vocês acabam pegando fama por alguns indivíduos, infelizmente, que usam o transporte, que é a moto, que tem uma saída rápida. Um acesso rápido, fácil. Acaba sofrendo aí alguns... A descriminalização é bastante grande, cara. Qualquer um... Você faz uma manifestação, fala... Olha os loucos, só tem ladrão, só tem isso, tem aquilo, mas... Não é bem assim, né? Não é bem assim, não, cara. Inclusive, fizemos a manifestação que teve em São Paulo aí, na Avenida Paulista. O sindicato de Osasco estava lá com o caminhão de som dele, apoiando. Nossa base chegou lá com quase mil trabalhadores de moto e não teve badeira, não teve nada, não teve briga, não teve nada. Aí, quem quiser falar que é todo mundo badeineiro, pode falar, mas quando a categoria está junto, ninguém... E acreditamos que a maioria, claro, sem sombra de dúvidas, são trabalhadores, pais de famílias... Exatamente. ...que estão ali trabalhando apenas... Necessitam ali do emprego dele. Exatamente. Honestamente, né? Exatamente. O que a categoria, então, espera, todos os problemas que nós já citamos, espera do governo do Estado? Bom, ela espera mais compreensão do governo do Estado, né? Que dê um prazo maior aí para se qualificar, né? Porque o sistema aí não está totalmente adequado para a profissionalização da categoria. Então, espera um prazo maior aí para ver se consegue todo mundo, cerca aí, vamos pôr na nossa região aqui, 7 mil a 8 mil motoboys aí, se qualificar direitinho para voltar para a rua como um profissional mesmo qualificado, né? Agora, que estratégias, Gustavo, vocês vão estar utilizando para garantir mais prazos na adequação da lei? Olha, através... sim, vamos tentar conversar com o governo do Estado, porque isso vem do governo, né? Juntamente com o Sindicato de São Paulo também, que tem uma força bastante grande. Então, vamos conversar, vamos fazer reuniões e ver se a gente consegue prorrogar essa lei aí por mais um ano, aí ver se chega a um denominante aí de comum acordo entre o governo, o sindicato e o próprio motoboy, né? Agora, tem um participante do nosso programa, Ricardo Souza, que é da capital de São Paulo, ele é motoboy, enviou uma pergunta aos nossos estúdios e eu transmito para você agora em tempo real. Em termos de logística e organização do trânsito, o Ricardo pergunta, existe a possibilidade da liberação dos motociclistas nos corredores de ônibus? Como já acontece com os taxistas, Gustavo? Olha, isso é uma coisa que tem estudos, mas eu acho, assim, que seria meio inviável, né? Porque você imagina um motociclistas num corredor de ônibus, o ônibus vindo, ele querendo passar, geralmente o corredor tem aquelas tartaruguinhas mais altas, ele tem que desviar, eu acho que seria meio inviável um motociclistas num corredor de ônibus. Agora, a... A faixa exclusiva de moto é uma boa intenção. Seria uma alternativa? É uma alternativa. Sem dúvida. Para facilitar a agilidade, também tirar do corredor, também que é um perigo, né? É, porque, infelizmente, não são motociclistas de ônibus, como também tem os seus... Os motoboys têm os infratores, enfim, o carro, o cidadão que dirige o carro também, um não respeita o outro, né? É complicado, porque dizem, por isso que falam que motoboys são unidos, né? Unidos. Um cai, todo mundo para, enfim, e isso não acontece com as outras categorias, né, Gustavo? É verdade, se o cara bateu o ônibus, ninguém vai parar os outros ônibus para ajudar o motorista, né? Mas o motoboy ali caiu no chão ali, o pessoal já para, para o trânsito. Por que para? Por que é unido, Gustavo? Ah, porque sabe, né, o sofrimento que é, né? Você sofre um acidente, às vezes você não tem um seguro de saúde, nada, e quer se ocorrer mais rápido, né? E o sofrimento, a luta do dia a dia ali em cima da moto ali é desgastante. É, esse sofrimento eu vou perguntar o nosso outro convidado que entra no terceiro bloco, é o Marco Antônio da Silva, que é diretor do sindicato, ele que vivenciou, tem 25 anos de profissão, é uma experiência, não sei nem dizer mais nada, é uma experiência bacana, está aqui no nosso estúdio, vai entrar no próximo bloco, por isso que eu vou me despedir aqui do presidente do sindicato dos motoboys e motociclistas da cidade de Osasco e região, estive com o Gustavo Pires, que tratou o tema Lei e Regulamentação de Motoboys. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pela iniciativa e sucesso nessa gestão, você como é presidente novo, já eleito agora, em 2013, sucesso! Obrigado e agradeço o convite da TV Osasco para a nossa categoria e dar essa opinião para vocês. Alguma mensagem a todos os motoboys que nos assistem, são muitos, quer deixar alguma mensagem? Deixar para eles continuarem fazendo o curso, procurando o sindicato, cada vez fortalecer mais o sindicato, que o sindicato e a categoria unida com certeza vai ser muito grande na região e vai ser bem beneficiado aqui pelo município de Osasco e os outros municípios aqui da região. Obrigado, Gustavo. Eu estive aqui com o Gustavo Pires, que é o presidente, você já sabe, você pode participar do nosso programa através do canal eletrônico, visãoemdebate.com.br ou pelo nosso site, que é o www.sindimetal.org.br. Próximo bloco, estarei aqui com o Marco Antônico, que é o diretor do Sindicato dos Motoboys e Motociclistas de Osasco e região. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Fiquem conosco, não saem daí. Esta árvore nunca precisará ser derrubada para fazer a muleta que jamais será usada pela criança que não irá contrair pólio, por ter sido imunizada a tempo, graças à dedicação de pessoas dispostas a contribuir. Você pode ajudar o Rotary a eliminar a pólio agora. Acesse www.rotary.org. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Neste último bloco, estamos recebendo o Marco Antônio da Silva, diretor do Sindicato dos Motoboys e Motociclistas de Osasco e região. Obrigado pela presença e seja sempre vindo também aos estúdios da TV Osasco. Obrigado, boa tarde. Marco, você falava aqui 25 anos de profissão. Não é fácil, é uma experiência viva entre nós, porque a vida de motoboy não é fácil e infelizmente são encurtada por problemas de acidentes, que muitas vezes não tem retorno. É isso mesmo? É sofrido a vida de motoboy? É sofrido, ninguém respeita a discriminação. Marco, me diz uma coisa. Na região, quantos profissionais já se adequaram à lei? 20%. 20% já se adequaram à lei. Esse número pode crescer? Pode crescer. Nós conversávamos com o Gustavo nos blocos anteriores, que a dificuldade em estar tendo essa adequação é que está fazendo com que esse número não aumente. O valor, as firmas que trabalham sem registro também, tem patrão que está ajudando os motoboys também para incentivar. Agora, segundo o CONTRAN, o objetivo da lei é garantir mais segurança aos trabalhadores. Você concorda? Concordo. É para garantir segurança mesmo? Concordo. Ou é para ganhar dinheiro? Não, é para garantir também. É isso aí? É muito... Uma questão de segurança? Segurança. Até porque o número de mortos, de vítimas... De acidente, vai cair bastante. Se Deus quiser. Vai cair, se Deus quiser. Se Deus quiser. Algumas poucas empresas, eu digo poucas, que são poucas mesmo, regulamentam a profissão em carteira. Como exigir, então, Marco, que esta profissão seja regulamentada? Como você vê isso aí? É, assim, tem que ter acima de 21 anos, dois anos de habilitação, né? E muitas empresas não registram, o que acontece? O cara não tem respaldo nenhum, cai aí, não tem seguro de vida, não tem vaga de refeição, não tem cesta básica. Mas não é uma profissão qualquer? Deveria ter essa preocupação de registrar o profissional? De garantir a ele um futuro? Garantir a ele que possa ter algum problema no decorrer do seu trabalho e ter garantias do governo? Você não entende dessa forma? Entendo. Por que, então, eles não aderiram a essa questão? Para eles não pagarem impostos, né? Quer dizer, tudo vai para eles. O vale de refeição, a cesta, o ticket, a hora a ponto, que é um valor, eles cobram abaixo. Então, o motoboy já perde isso aí também. É tratado como um profissional descartado? Isso, isso. Os caras mandam embora por telefone, isso não pode acontecer também. Entendeu? Então, fica muito difícil, né? É, temos que salientar que algumas empresas têm aderido, sim, têm registrado, têm dado todo o suporte. Mas a maioria, infelizmente, não aderiram a isso. Acho que é a hora de a gente acordar, respeitar o profissional e dar a ele as condições básicas de trabalho. Acho que, deixado o recado aí, espero que as empresas tomem consciência disso. Marco, existe aí algum projeto na região que visa faixas exclusivas para motos? Como já acontece em São Paulo, tratei com o Gustavo, nos blocos anteriores, que nos corredores não é possível, mas existe então algum projeto de faixas exclusivas para motos aqui na cidade de Osasco? Aqui ainda não, pelo que a gente conversa com o prefeito, vereador, ainda não. São Paulo já, né? A moto faixa, né? Isso. Mas no corredor é muito perigoso, não tem condições. Não tem condições. É, sem dúvida. A gente espera, com certeza... Não tem, é muito perigoso. A nova gestão agora, com o Jorge Lápas à frente, de repente tem algum estudo na Secretaria do Trabalho que possa atender... O pessoal está com muita dificuldade também, porque a regulamentação, município, só tem três que foram regulamentados, Guarulhos, Osasco e São Paulo. Então, o Carapicuíba, Barulhos, Santana de Parnaíba, então o pessoal fica ligando aí. Como é que eu faço para pôr a placa vermelha? Não tem como. Agora não vai ter que aguardar, agora depois de março para ver, cada município vai se adequar, né? A Secretaria de Transporte, tudo certinho. Osasco, mais ou menos, mostrando que está à frente de outras cidades. Então, parabéns à Prefeitura, ao CONTRAN, enfim, a todas as instituições que se preocupam e vão aí valorizando o profissional motoboy. Como fica então aqueles, Marco, que vão até o trabalho de moto, que estão a passeio, por exemplo? Isto é, aquela pessoa que diariamente usa a moto para se comover e não para trabalhar. Essas pessoas também vão sofrer? Não precisa. Não precisa. No caso, vai ser parado. O que acontecer? A Blitz vai ser assim, o pessoal vai querer ver o que ele está fazendo. Se estiver carregando documento, mochila, alguma coisa, vai ter que explicar. No caso, dependendo da situação, vai ser notificado a empresa e o motoboy. Entendeu? Aí vai ser multa para a empresa e para o motoboy. Então, volta naquilo que eu disse há pouco. Mais um motivo para você, dono de empresa, que tem aí a necessidade de ter o profissional como motoboy. Mais um motivo para registrá-lo, para garantir ele de que ele está trabalhando, numa Blitz para ele, estou trabalhando, provar que é um profissional. Mais um motivo, né, Marco? Aí vai mais um conselho, né? Vai. Tem muita empresa aí também que já está ligando, já está se preocupando. Empresa que nunca ligava para nós está ligando já, para vir já, mandando os motoboy fazer o cadastro, querendo vir para se cadastrar no sindicato, entendeu? Então, está ajudando nós bastante isso aí também. Graças a Deus, vamos aí, para a frente aí. Agora, para encerrar você, 25 anos de profissão, citei na sua apresentação aqui, você para de trabalhar ou tem o prazer de conduzir a moto? Não, eu gosto, eu gosto, ainda entrego pizza, ainda sofri um acidente só, graças a Deus, nesses 25 anos, o carro vem na contramão entregando pizza, mas graças a Deus, deu tudo certo. Fui socorrido e estou aí, eu gosto, né? Você tem filhos? Tenho duas filhas, uma de 22 e uma de 12, criei como motoboy. E elas são motoboy? Graças a Deus. Que bacana, que exemplo, hein? E piloto a moto também, gosto. Só deu azar porque o ano passado eu comprei uma moto para ela e roubaram. Estou pagando, mas está acabando, mas graças a Deus, roubou uma, Deus me deu outra. Que é um problema, né? O seguro em moto é um absurdo, né? Porque a grande frequência de roubo é alta, né? Bastante. Na porta do sindicato, roubaram a moto do nosso presidente anterior. Eu acabei de chegar com a moto, encostei e falei, presidente, a moto está aqui. O Reinaldo. É, fui no bar almoçar. Quando voltou, meia hora roubaram a moto dele. Um abraço ao antigo presidente Reinaldo. Sucesso aí. Continua na gestão? O Reinaldo vai ser procurado? Não, não, não. Não, não. Sem retrovisor, capaca levantada, fugindo de polícia, né? Porque fugir os caras, a gente já tem uma mal-fama que é marginal. Então, se fugir é porque está devendo. Então, foge aí, bate no carro aí, morre, perde a família, às vezes trabalha na empresa, né? Não tem seguro de vida nada, a família não recebe nada, entendeu? Aí é difícil. Para encerrar da minha parte, você está com um colete diferente, bacana, bonito? O que é esse colete aí? Esse é o colete da regulamentação, né? Ah, já é faz parte. O selo de metro aqui, ó. Ah, selo de metro, bacana. Ah, selo de metro, entendeu? É esse o colete, entendeu? Bacana, hein? Bonito. E essa luz verde aí? É isso. Verde palmeiras aí, o que é? É o refletor? É refletivo. Ah, bacana. Bonito, parabéns. Todos estão, tem que ter esse colete. Tem que ser assim, o colete ou então a jaqueta, né? Tem uma que a jaqueta já vem padronizada. Tá certo. O nome da empresa atrás, tudo. Bom, estive aqui tratando o tema, lei de regulamentação de motoboys. Falei agora com o diretor do sindicato dos motoboys e motociclistas da cidade de Osasco e região, Marco Antônio da Silva. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo também aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado também, agradecido a você e a sua equipe toda aí por receber nós aqui. Estão aí as portas abertas também. Se quiser fazer alguma entrevista com alguém, andando na moto, alguma coisa, só falar com o nosso presidente, Gustavo. Tamo junto. Obrigado, gostei mesmo da entrevista. Obrigado. Faça já a sua inscrição para os cursos do sindicato em parceria com o Senai. Elas vão até 21 de março. Você não pode perder essa oportunidade. Acesse o nosso portal, que é o www.sindimetal.org.br.senai. E tenha mais informações. Participe. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço você em casa por ter ficado conosco, pela sua audiência. Agora você já sabe. Nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você participa do programa. visãoendebate.com.br é o nosso e-mail de contato. Participe do programa. Eu vou ficando por aqui. Eu tenho aí a desejar você, motoboy, motociclista, cuidado e prudência no trânsito. Seja feliz trabalhando. Vá com calma. Não tenha pressa. Porque assim você vai ter a sua vida preservada. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. De nada, tchau.